Boa tarde a todos presentes, boa tarde, presidente de hoje, Serra Branca, novos vereadores, público assistente e aqueles que nos assistem através do portal do Araripe e também do blog do João Andrade. Hoje nós podemos ouvir aqui várias questões, entre elas também gostaria aqui de agradecer primeiramente a Deus por ter possibilitado para a nossa região do Araripe esse centro de hemorialis, porque nós sabemos o quanto é difícil um paciente que sofre de problemas renais ter que fazer essa viagem para que possa se tratar, sendo que essa é a única solução, não tem alternativa, é ir ou ir. Então, como disse o vereador Quilon, não importa de quem foi que foi atrás, importa realmente de quem, que a população, não só de Araripe e Pina, como também de toda a região, vai se beneficiar com esse centro de hemorialis. Então, para avisar todos, independente de quem seja, que lutou, que eu sei que tem um dedo de muitas pessoas que correu atrás, pediu e lutou para que pudesse se concretizar esse grande sonho. Também gostaria aqui de só a questão onde o Júnior colocou o vídeo dos transportes escolares. Realmente, nós, acho que, como toda a população, sente que esteja tendo o transporte nessas situações que, inclusive, na uma reunião que a gente teve com o prefeito, todos os vereadores da bancada da situação, que essas questões dos ônibus, quando iniciou as aulas, que ficou alguns alunos sem ter os transportes, e qual foi repassado para a gente, que estariam fazendo essa nova divisão de transporte escolar e que os ônibus iriam ir recuperando pouco a pouco cada ônibus. É tanto que a questão do transporte particular, que é alugado para a prefeitura, para fazer o carregamento dos alunos, algumas pessoas que tinham uma ou duas ou mais linhas, elas foram sendo reorganizadas para que pudesse fluir melhor, e eu creio que com isso também ter uma economia para que pudesse estar fazendo essas restaurações nesses ônibus, para que pudesse também fazer esse transporte desses alunos. Que, inclusive, a gente também recebe tanto ligações como mensagem de pessoas do Saco da Maricota, no qual também vem pedindo para que fosse feito, e a gente vem sempre explicando a situação que se encontra, que Trindade sempre fez transporte, mas que pelas questões financeiras foram repassadas para a promotora na época, e ela mesma também concordou que cada município pudesse bancar a sua despesa, para que não houvesse atraso e também não ficasse descoberto a sua região. Também, falar aqui do acontecimento, que o vereador Alain até citou em seus comentários aqui, sobre a água da Bonita. Nós sabemos aqui que esse ponto foi um ponto muito levantado em vários termos, porque tanto teve a questão da água, que sempre foi para abastecer, que é o poço, a água do poço, que é a água salgada, e também a questão que a água boa, que também as pessoas têm o acesso. E teve um tempo aí que teve esse problema em relação à bomba, ajeitaram, desmantelou de novo. Teve um problema em relação à energia, que foi consertado, mas que hoje, graças a Deus, a Bonita já regularizou nesse sentido. E que hoje a Bonita pode contar com três sistemas de abastecimento. A água do poço salgada, a água boa, que pega lá no poço, e também a água da Compesa em Canário. Essa água, há muito tempo, nós sabemos que até na época do ex-gestor, que foram feitas algumas doações de cano, já foi nessa gestão também passada, também já fizeram a doação de uma parte dos canos, pois também já tinham sido arrancados vários da outra gestão. E muitas pessoas vinham correndo atrás para que essa conquista fosse feita. Então, através da associação, através de Kerle, que é da Associação do Mandacaru, pois envolve toda essa região, Mandacaru, Lagoinho, Queimada Redonda e Bonita, para que pudesse ter o direito de Tiago Encanado. Foi colocada aqui, foi formada a comissão, o vereador Maurício participou várias vezes, o vereador Alain também participou de reuniões na Câmara, na própria Bonita, o vereador Bira Jara também, a vereadora Havana. Eu acho que todos viram o esforço que estava sendo feito para que aquela água fosse conseguida. E o impasse da Compesa, que não podia ser, porque tinha que ser no nome da associação, mas, resumindo todo esse esforço, toda essa luta, no dia 27 de novembro de 2017, quando voltávamos de uma, acho que se não me engano, de João Pessoa, eu, Jaesse, e acompanhada também do vereador Dery Zvan, que nós nos encontramos aqui, fomos em visita ao prédio da Compesa, no Recife, onde, através do deputado estadual Ricardo Costa, marcamos uma audiência e conseguimos falar com o gerente dos interiores para tratar essa questão da água, não só dessa, como também de outras regiões. E, na ocasião, conversando, dizendo as possibilidades, houve sugestões e tanto Jaécio quanto Ricardo Costa se propuseram a conversar com o prefeito para que fossem feitas essas medidas para que essas pessoas pudessem ter essa água encanada que pudessem pegar em suas residências. Então, foi muito bom, graças a Deus. A gente sempre espera que as nossas lutas sejam alcançadas o quanto antes. Isso é natural de ser humano. Ninguém quer entrar numa luta para que passe um, dois, três meses para que seja conquistada. Mas o importante é que foi conquistada, que as pessoas hoje podem contar com essa água, embora sejam alertadas que essa água é bruta, não servem para o consumo, para beber, mas nós sabemos que já melhorem muito a vida dessas pessoas, porque nós sabemos que muitas têm que comprar água, tinha, no caso, para beber e fazer todas as outras funções, no que deixar viável essas pessoas ter esses valores. Então, quero agradecer aqui também a todos que se empenharam, ao deputado Ricardo Costa, que fez todo o esforço possível para que também esse efeito pudesse acontecer, e a todos os moradores também que vinham correndo atrás desse benefício. A trindade ganhou, a população ganhou, isso é o que importa. Também aqui falaram que hoje aconteceu a audiência da saúde aqui nesse prédio da Câmara Municipal, a partir das oito horas de amanhã estava marcada. E eu, enquanto vereadora, eu sempre, desde o primeiro mandato, eu sempre fiz questão de participar das audiências, fiz questão de participar das conferências, porque nós ficamos mais informados do que está acontecendo na gestão. Nós sabemos aqui que há muita cobrança, principalmente setores como educação e saúde, são cobrados por todos os vereadores, que nessa audiência de hoje pode ser constatada e ser esclarecida, mas que, infelizmente, nem todos os vereadores vão contar importância. Então, a gente se entristece, a gente vê que a população em si não tem esse costume de frequentar audiências públicas, conferências. Hoje estava lotada essa casa, mas que a gente pede aos colegas que participem, que esse é um momento de não só se informar, de saber onde está sendo gasto, como também de poder tirar suas dúvidas no qual é tão cobrada que essa casa. Então, só para fechar aqui, a saúde do município, nos três quadrimestres que foi apresentado, nós sabemos que o percentual é 15% e sempre foi a mais, no primeiro, 17%, no segundo, 20%, e agora, no último quadrimestre, em relação a 2017, 22%, onde foi mais de 2 milhões investidos a mais do que é obrigação do município. Então, só informar aqui a todos os vereadores, agradecer e desejar a todos um bom ano.